Fátima é uma pessoa autoastral. Mesmo já tendo passado por muitas dificuldades, ela não se deixou abater. E sempre que aparece algum obstáculo à sua frente, procura encará-los com muito bom humor. Eu já tive problemas tão sérios e por nem um minuto eu perdi a fé. Qualquer terapia, ela te ajuda a ficar mais leve, a mente mais leve, você pensa melhor. Com certeza você erra menos, né? Durante 20 anos, cobaias humanas foram estudadas, até que se descobriu que a felicidade é contagiosa. Quem vive com alegria, além de enfrentar as dificuldades mais facilmente, ainda pode ajudar os outros. É o caso de grupos de estudantes que se vestem de palhaço e vão para os hospitais ajudar as pessoas que estão com a saúde debilitada. É o caso de Renato e Natália. Eles fazem parte de projetos diferentes, mas que existem pelo mesmo motivo. Ajudar as pessoas. A figura do palhaço, você está livre para fazer o que você quiser, né? Então é mais isso, a liberdade da figura do palhaço. Além de levar com certeza a alegria a pessoas que estão debilitadas por doença ou pelo cansaço da vida, como os idosos, né? E levar um pouco de alegria e brincar com sonhos também, né? Que é essencial. Quem comanda a visita é a criança. Se a criança está afim de correr, a gente corre junto. Se a criança tem que ficar na cama, a gente tenta achar maneiras de que ela se sinta amparada e acolhida na cama. Então já é uma visita mais tranquila, mas de fato as crianças saem, às vezes tem criança chorando, recebendo medicação na véia e tudo mais. E quando a gente sai, está sorrindo, dando tchau, abraçando a gente, é maravilhosa a sensação, tanto para a gente como para elas mesmo. Pesquisas norte-americanas revelaram que as pessoas que vivem com alegria têm menos chances de adoecer do coração, de diabetes, de pressão alta e até de infecções respiratórias. É, pelo visto, rir ainda é o melhor remédio. E você não paga nada por isso. É, mas eu tô rindo à toa.